Aqui te rolo, rolo! Se inscreva no canal! Música Então, você te dá esta aula? Não, eu acho que ainda não vai correr pior este teste que o outro anterior. Deve ser o meu gosto da chuva. Sabes que isto te faz demorar as aulas de física. Porquê? Água leva o regadinho, água leva e vai regar. Música Já viste aquele mar? Porquê que te dá para falar com ele? De onde tu quiseres. Então eu já vai quebrei. Música Música Epá, a granja era mesmo feia. Olha, o que não se passa, ela não estava de costas. Epá, a sorocha dela é de costas. Mas ela era mesmo feia. Eu nem te conheço, eu nem te conheço. O susto que eu apanhei quando ela assinou. Vamos ter que puxar um jogo feito. Vamos lá. Paz. Paz! Paz! Paz. O que é isso? Sabe o que é que isto me faz, não é? É a minha água, ela não me... Tô o teu amigo sim, tô o teu amigo sim Vamos depois a jogar o meu caralho? Vamos lá. Para comprar água, estou por aí. Olha, tu não estávamos a dar dinheiro isto de nada. É interesse de me lembrar disso? Eu não trouxe dinheiro. Que é o meu dinheiro, volta! Ele tem jeito para a coisa Não tenha muita sorte. E vai! Ronaldo! Eu vi, mas não agarrei Ei, opa, estás bem? Ei, me encantou. Vou partir, meu. Isto, estás bem? Eu não sei o que me há de acontecer Foi feito isso, que é que me deu Não é mal ou não? Estás mesmo mal. O que é? Ah, meu dinheiro! O que está acontecendo lá? Acho que ele poteu no almoço que é um mal como tudo. Está bem pesado, bro! É, e este é que vai ser pesado agora. Vamos lá ver como é que ele corre. Ah, ok, então tens que sempre dizer-te uma coisa. Ah, no meio da coisa louca, o que é que é? Sério? Não soube, isto é mais romântico. Que forma? Filhos, tens que me faças o favor. Ora, hoje vamos fazer um teste. Um close. Um tiro. Oh! Quero ir para casa. Pronto. Agora vou-me retirar. Não quero copiá-los. Só vou à funcionária. Venho já. Ei, Rui. Estou saído. Sabe o que é que significa? Fica. Vamos assim, coleta. Vou-te-me. Para me dominar assim, só pode externo-me. Para enrolar minha cabeça, só pode externo-me. Vou-te-me. Calada. 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 Olá. Está calada. Deixa eu fazer o teste. Só um. Estou com a minha cara. Não sabes fazer? Não estudaste? Não. O que é? 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 O que é que é? Si pomo ou coife? Olha lá. Oi, roa. O que? Por quê? Roa. Pronto. Está fixado. Então, como é que acontece? Não digas nada, é mau. Trama negativa. É data para cima deliberately 5. Ele estava há um pouco porcaria. É, e depois estou a deixar gravar o teste. Depois das pilhares dá-me um cachaço. Feito otário, porque aí foi o calor na altura que este faz. Se tiveste a gente me mandou ocupar, não é? Claro que me mandou. Mas eu acho que é o melhor que eles. Nunca. Está-se feio. Olha, vou treinar. Se bem, quando os anos vier. Se bem, depois sando é isso. Já é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A câmara é capital sombrio. Vai lá, vai lá. Pensa. Diz um, dois, três. Um, dois, três. Eu já acordei que me dou esquisito aqui. O mais pequeno almoço? Ah não. Comi croquettes. Não, é isso pá, é a trocoesa. É o amor, é o amor. É o tico, não é o tico. É o tico, não é o tico. É o tico, não é o tico. O tico é o tico, não é o tico. O tico é o tico. O tico é o tico. Pois, que ruim. Pega a gente não é mesmo feia. Pô, não. No final, nunca mais faço isso. Vamos ter gostando que o João João. Pô, você não te conhece. Nem eu me conheço a mim. É a poder, ah, não é? É a poder, ah, não é? Mas faz bloco, por quê? Não, não é o tico. Já conheço. Vai atrasar-me. Por favor, é só fazer. Não, não tem as boas. Ah, não tenho as boas. Vai ao meu lado. Então, não estás bem, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei o que me aconteceu Foi feito isso, o que é que me deu? Para me levar para a bola assim Dando força Ah, que alegria! Ai, minha vida! Ai, meu Deus